Júlia Bellard rete fãs ao mostrar o filho à sua barriga, vai ser um super-irmão. Júlia Bellard aguarda a chegada do seu segundo filho, fruto da relação com Francisco Cérvolo. Júlia Bellard começou o ano de 2023 rodeada de amor. No passado domingo, dia 1º de janeiro, a atriz mostrou o filho Matias, de 4 anos, a acarinhar a sua barriguinha. Mimando futuro irmão Em este namoro o dia inteiro, escreveu a Mãe Barbada na legenda da publicação de Instagram. Encantados com o amoroso registro, os fãs inundaram a caixa de comentários com rasgados elogios. Que maravilha! Bom ano meus queridos, vai ser um super-irmão, e que namoro bom e não se aguenta. São apenas algumas das mensagens que se podem ler.